Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, é de um iPhone top que chegou da China. Gente, eu pensei, não chega de comprar 4S, 5, 5S, vamos começar pelo iPhone top agora. Eu falei, não, vamos começar pelo 8. Pois é, gente, aqui chegou o iPhone 8. E vocês sabem, né, que o iPhone 8 não é baratinho e pra eu não perder meu dinheiro, pra eu não acontecer vários golpes que eu já caí aqui, pra quem acompanha o canal aqui há muito tempo já sabe, eu vou compartilhar uma dica maravilhosa com vocês. Nisso, como é que você faz pra comprar iPhone original, pra comprar iPhone com ótimo preço, pra conversar com o vendedor, acertar tudo antes de eu enviar, eu vou dar essa dica agora maravilhosa pra vocês, tá certo? Vamos lá? Mas antes disso, gente, vão logo curtir no vídeo aí, curte o vídeo porque tudo que é dica boa aqui, eu trago para o canal, eu compartilho com vocês, então o mínimo que eu mereço, né, é uma curtida, é uma compartilhada neste vídeo. Gente, eu estou aqui com o aplicativo maravilhoso, e você que tá aí me assistindo, que tem vontade de comprar algo na AliExpress, porque este iPhone aqui foi da AliExpress, e vocês sabem que preço igual de AliExpress tem poucos lugares, eles realmente tem um preço maravilhoso, um preço, assim, sensacional, e vale muito, muito a pena comprar neles quando a gente tem este aplicativo que se chama AliRadar. Eu vou colocar tudo aqui pra vocês verem. Para vocês comprarem na AliExpress, pra vocês não caírem no golpe de vários vendedores, dizendo que tá mais barato, não tá, mandar um aparelho que não é legal, vocês primeiro vão baixar o AliRadar. Gente, o AliRadar é um aplicativo muito bom, que faz conexão com o AliExpress. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão baixar o AliRadar, e baixa, ó, no meu caso aqui já está baixado, entendeu? Só pra mostrar pra vocês, tem muita gente que não sabe. Aqui, ó, vocês estão vendo essa tela aqui, é tudo de celulares que eu já andei pesquisando, que eu gostaria de comprar pra tá trazendo conteúdo aqui no meu canal. E vocês estão vendo aqui, né, 89%, tá dando aqui a porcentagem. Por exemplo, vou clicar aqui neste primeiro, é de um iPhone. Tá vendo que tem um frete grátis aqui. E aqui, tá vendo aqui as métricas, ó, o dia 6, ele está com preço de 160,80 euros. Aqui, já dia 23, 25 de setembro, ele já foi pra 233 euros. Então, compensa eu comprar agora? Não compensa eu comprar esse iPhone agora. Então, eu vou colocar aqui, ó, acompanhar o preço, clica aqui no coraçãozinho aqui. Você receberá o aviso quando os bens se tornarem mais barato. Então, é isso que eu estou fazendo. Toda vez que eu quero comprar um celular, eu vou aqui, pesquiso o celular. Vamos aqui em outro que eu estou querendo comprar. Este aqui, ó. O Global versão Redmi Note 9. Eu estou louca pra comprar esse aparelho. Então, o que que acontece, ó. No dia em julho, ele estava por 154,65 euros. Aí, ele deu uma subida, deu uma baixada, tá vendo? Ele aqui está me mostrando a métrica. Hoje, dia... Do 9 até o dia 25 de setembro, ele já deu uma caída pra 161 euros. Então, ele já está compensando eu comprar este aparelho. Aí, eu vou colocar aqui o coraçãozinho e quando ele baixar mais este valor, eu já posso comprar. E o melhor de tudo, que ele já pode, já abre diretamente, olha, já dá no aplicativo AliExpress. Você clica aqui, ó, e vai direto pra sua conta. Prontinho, tá vendo? Já achei aqui, ó. Inclusive, esta conta aqui é outra conta que eu fiz, que está no meu aparelho. Que eu tenho duas contas do AliExpress, por causa dos cupons que eles dão, né? E são maravilhosos. E aqui, tá me dando valor. 849 até 1100 reais. Tem cupom aqui, se você quiser cupom. Mas, esta aqui é o que eu estou fazendo para comprar aparelhos ou qualquer outro produto. Eu vou primeiro no AliRadar, aí coloco lá o que eu quero, coloco o coraçãozinho lá. E eles vão me informar quanto o preço está mais barato. Depois, eu vou lá, clico no celular que eu quero e converso com o vendedor antes dele me enviar. Por exemplo, este daqui. Já tem um tempo que eu estou pesquisando, iPhone 6, 7, 8, porque eu não quero mais comprar o 5. E eu coloquei lá pra eles me avisarem quando tivesse promoção, AliRadar. Então, eles me avisaram que tinha um iPhone 8 muito barato. Aí eu pensei, não, essa coisa de muito barato, né? Estava com preço excelente. Tinha caído bastante o preço. Aí eu fui, cliquei, coloquei no carrinho e fui conversar com o vendedor. E perguntei se o aparelho, como que é este aparelho? Se é um aparelho novo? Se é um aparelho recondicionado? Pra quem não sabe o que é recondicionado é um aparelho de vitrine. Aí eu conversei com ele e disse, olha, este aparelho é um aparelho original, porém, é um aparelho recondicionado. Que é um aparelho de vitrine, porém, ele nunca foi usado. O que é que acontece? Ele não vem com a caixa, mas é um aparelho completamente novo. Não tem um arranhão. E outra coisa, se vir quebrado com arranhão ou alguma coisa, você pode devolver o produto que você vai receber seu dinheiro de volta. Então, é assim, eu vou deixar, gente, o link do Ali Radar aqui embaixo pra vocês. É muito, muito fácil de baixar. Vocês baixam e aí vocês colocam todas as coisas que vocês gostariam de comprar no AliExpress. Marca lá com o coraçãozinho. Ele vai avisar pra vocês quando está mais barato, para vocês não caírem no golpe daquelas falsas promoções que existem muito quando tem vários vendedores em um site. Agora, vamos deixar de muita conversa e vamos ver essa belezinha, né? Mas, meu like, viu? Pelo amor de Deus, meu like! Olha, gente, veio uma caixinha. Geralmente, eles enviam em um pacote plástico. Então, esse vendedor já gostei bastante do cuidado que ele tem com os produtos que ele envia, né? Então, ele falou, olha, eu acho que não vai enviar pra você dentro da caixa, porque... Opa, bateu aqui, vou... Porque é um aparelho de vitrine e nós não temos mais a caixa dele. E eu falei, tudo bem. Porém, que o aparelho tenha novo, como você falou, e sem arranhões. Porque esse é um aparelho que eu vou querer vender, né, gente? Porque eu paguei por ele... Eu vou colocar a foto aqui, quanto que foi. Eu paguei por ele 270 euros com o envio, ok? E eu vou querer vender ele. Aqui está, ele me enviou um adaptador. Isso tudo foi conversado antes, ok? Antes de eu comprar o produto, ele me falou tudo. Olha, eu vou enviar um adaptador pra vocês. Ok? Este... Vem com o adaptador daqui. Então, ele mudou essa entrada aqui, que é a versão global. O cabo está aqui fora, com a chavinha. Então, pra eu não tomar uns sustos, né? Comprar algo e me enviar desse jeito, eu ficar chateada. Pra mim ter esse contato com o vendedor. Mas a coisa mais bacana do Aliradar, ele fornecer esses vendedores que realmente estão com preço melhor. E você acabar não comprando um vendedor mais caro. Pra vocês também poderem comprar e não se arrepender, né? Ai, eu estou muito curiosa. Ai, gente. Realmente, ele estava certo, olha. O aparelho veio sem um arranhãozinho, completamente novinho. Eu já estou aqui apaixonada. Ó, bem novinho. Eu comprei este. Este aqui é o iPhone 8. Este é o Neo Plus. É o 8 mesmo. Então, eu vou estar vendendo ele. Quem se interessar em comprar, já pode até falar comigo. É isso aí, gente. Ó, perfeitinho. Do jeito que ele falou. Né? Vamos colocar aqui. Gente, é o seguinte. Eu não vou configurar este aparelho aqui. Porque eu vou ter que colocar a minha senha, né? Meu iCloud, tudo direitinho. E eu não quero fazer isso porque depois eu vou ter que reiniciar o aparelho novamente, né? E aí, como eu vou vender ele, ele está funcionando perfeitamente, gente. Não tem erro nenhum vocês comprarem. Olha aqui, está vendo para vocês fazerem a configuração. Eu poderia fazer, mas depois eu vou ter que configurar novamente, apagar tudo. Eu acho que não compensa eu fazer isso. Mas é um aparelho, como ele disse, novinho, novinho. Sem arranhão nenhum. Funciona perfeitamente. Muito, muito lindinho. Então, meus amores. Olha, ele não tem um arranhão sequer, gente. Ele está perfeito. Aqui foi um aparelho de vitrine. Bom, gente. Vocês viram aí o aparelho, ó. Novinho. Sem arranhão. Zeradinho. Muito, muito lindo. Este iPhone 8. Eu estou assim, apaixonada. Estou apaixonada pelos aparelhos da Apple. Eu achei que valeu muito a pena a comunicação com o vendedor. Para ele me mandar realmente o produto, como prometido, está aqui. Eu paguei nele o valor de 280 euros com o frete. Para mim, compensou bastante. Porque se você for comprar um aparelho usado, né? Você não vai pagar menos do que isso que eu comprei. E a diferença é que este daqui só não veio na caixa. Mas ele é completamente zerado, zerado, zerado. Eu não quis configurar, porque vocês já sabem, né? Porque depois eu vou ter que apagar tudo e vai me dar mais trabalho ainda. Mas compensou muito por este valor. Como eu já falei para vocês, se vocês não têm um aplicativo, baixa o aplicativo. Porque vocês não vão cair nesse golpe de falsas promoções que existem muito nesses sites que tem vários vendedores. E com o Ali Radar, ele ainda vai te avisar. Olha, vai mandar a notificação para você. Está o aparelho e baixou o preço. Está o preço maravilhoso. Então vale a pena mesmo vocês baixarem esse aplicativo. Eu vejo muita gente me perguntando. Nisse, você comprou em qual vendedor? Manda o link para mim. E aí toda vez que eu já vou mandar o link, eu já não tenho mais o produto. Então com o Ali Radar, é bom que ele vai te avisar. Olha, o produto está mais barato agora. Aí você compra. Porque se você demora muito, outra pessoa compra e você não tem mais a possibilidade de comprar, por exemplo, um aparelho desse aqui, por o preço que eu paguei. Está certo? Mesmo o dólar estando altíssimo, valeu muito a pena comprar. Então é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, eu quero avisar para vocês que não me seguem lá no People. Eu vou deixar o link do People aqui embaixo para vocês me seguirem por lá. E você também tira esse dinheirinho extra, hein? Está certo, meus amores? Um grande, grande beijo. Não esqueça de curtir o vídeo, hein? Tô de olho, tô de olho, tô de olho. Até o próximo vídeo. Tchau!